A essência do meu samba está no ar Hoje a peruxa vai exalar Deseje fragrância do seu coração Amor e sedução A essência do meu samba está no ar Hoje a peruxa vai exalar Deseje fragrância no seu coração Amor e sedução Deixer a minha poesia Um doce aroma a soprar O girar da terra se espalhou Balsamo da história me lembrar Ritual e adoração A bênção para minha oração Doce fragrância e alquimia A fórmula perfeita da magia A delicadeza da flor Exala a pureza de um grande amor Tá no corpo, tá na pele É natural Água de cheiro vai banhar seu carnaval Um toque afrodite de enlouquecer Estimulante do prazer Tá no corpo, tá na pele É natural Água de cheiro vai banhar seu carnaval Um toque afrodite de enlouquecer Estimulante do prazer Pelos quatro cantos Pelos quatro cantos o comércio se criou Ótulos e frascos recebeu O que era a delete da nobreza Hoje é dia a dia do plebeu A dama da noite vem seduzir O lindo bailado sensual Banho de alfazema Banho de alfazema A cheia dos orixás Para levantar o seu achar E a essência A essência do dançando está no ar Hoje a peruxa vai exalar Existe fragrância no seu coração Amor e sedução A essência do dançando está no ar Hoje a peruxa vai exalar Existe fragrância no seu coração Amor e sedução Deixer a minha poesia Um doce aroma assoprar A luz girada a terra se espalhou Ao santo da história me levar Ritual e adoração A benção para minha oração Doce fragrância e alquimia A fórmula perfeita da magia A delicadeza da flor Exala a pureza Exala a pureza de um grande amor Lá no corpo, cá na pele É natural Água de cheiro vai banhar seu carnaval O toque afrodite te enlouquecer Estimulante do prazer Está no corpo, cá na pele É natural Água de cheiro vai banhar seu carnaval O toque afrodite te enlouquecer Estimulante do prazer Pelos quatro cantos o comércio Se criou Ótulos e frascos recebeu O que era a deleite da nobreza Hoje é dia a dia do plebe E só peru a bruma da noite Vem seduzir No lito bailado sensual Banho de alfazema Banho de alfazema Achemos orixás Para levantar o seu astro Eu disse a essência A essência do meu sangue está no ar Hoje a peruxi vai exalar Existe fragrância Existe fragrância no seu coração Amor e sedução A essência do meu sangue está no ar Hoje a peruxi vai exalar Existe fragrância no seu coração Amor e sedução Existe fragrância no seu coração Amor e sedução Aí sim, meus pretinhos! A casa fixa Amor e sedução A casa fixa Existe camada Amor e sedução Existe Existe